Você vê que o Sinted hoje, pelos seus 60 anos de existência no município de Aquidauana, é uma entidade que, vamos dizer assim, se mistura um pouco com o desenvolvimento da cidade, em termos das lutas, principalmente na questão social e representando os trabalhadores de educação. Por isso que eu fiz questão de enaltecer como foi criado, como essa entidade, como a associação, ela foi gestada com um grupo de professores que se viu naquele momento, que teria que unir forças para reivindicar aquilo que eles achavam de direito para os trabalhadores. Com a sua fundação em 27 de fevereiro de 63, de lá para cá, como você viu os nomes que eu fiz questão de enfatizar ali, várias personalidades de Aquidauana na área da educação ocuparam a presidência daquela entidade, na qual hoje eu faço parte, sou o presidente lá. Então você vê que a importância da entidade que sempre primou pelo carinho na educação e tudo aquilo que faz. Na época, o DN é que governava o Estado, e por uma situação que os professores sentiam a necessidade de não ter o 13º, eles entraram com o pedido de uma gratificação natalina e foram atendidos naquele momento. Então você vê que ali começou toda a nossa luta sindical, qual hoje a gente, é lógico, que com o tempo passando, novas conquistas, novas reivindicações aparecem. E ultimamente, por exemplo, nos últimos anos, podemos pegar nos 10, 15 últimos anos, nós conquistamos o piso nacional, conquistamos nosso plano de carreira aqui no município, e a gente tem procurado estabelecer um bom diálogo com a administração. Por quê? Qualquer administração, por mais que eu brigue com ela, ou como os representantes da entidade, possa ir para o embate com a administração, vai chegar o momento que tem que sentar à mesa, à volta da mesa, para chegar no entendimento. E isso a gente tem procurado fazer nos últimos anos. E não perdemos a nossa característica de resistência, de respeito, porque eu acho que, em primeiro lugar, para você ter uma entidade forte, igual a que nós temos, nós temos que ter pessoas à frente que tenham respeito dos líderes e também dos políticos que governam a cidade. E isso nós sempre primamos por isso.